E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala o clone trazendo um vídeo diferente pro canal, seria a TeamFestation mesmo Que seria alguns lugares que pode spawnar armas, não raras assim, mas armas pra pvp mesmo Tipo a M16 que a gente acabou de encontrar aqui, vamos pegar logo antes que ela pode despawnar, né E eu matei um certo zumbis aqui na mão E esse lugar aqui, ó, no final do vídeo eu mostro o local, né, pra que vocês assim o dia inteiro Compreendam que esse lugar tem um lutinho bom Eu já andei passando aqui algumas vezes com outras pessoas jogando junto assim E a gente encontrou armas boas mesmo, é, a gente encontrou P90, é, anaconda assim, né, muito boa Mas spawn na pistola, basta com bala assim, o suficiente, assim Mas esse lugar aqui, ó, é um lugar bom pra loot assim, pra um pvpzinho assim, básico O básico pra você ir, por exemplo, ó, uma AA12 ali, ou uma SIGSOWER, SIGSOWER SIGSOWER, acho que é uma SIGSOWER E galera, essa é a primeira vez que eu encontro uma SIGSOWER aqui nesse local, mano Ô caralho Tomar aqui dentro desse local É, é uma SIGSOWER Ó, completinha com todas as balas E esse lugar aqui é bom mesmo, é, parece que ele melhorou o loot ainda Ele melhorou, antes não era assim mesmo É, ele melhorou bastante o loot, porque antes ele não tinha esse, esse loot, tipo assim, da SIGSOWER aqui É, é uma, é uma arma, eu considero ela rara, assim, porque ela é muito boa mesmo O tiro dela é bem, bem nítido no, no, no char e no migo É, e o tiro vai bem retinho assim mesmo E, ó, ali parece mais uma arma, não, ali é uma, uma, esqueci, esqueci, né E, ó, a gente pode olhar aqui Se quiser, se você for bom de matar zumbi, assim, correr É, aqui eu não, eu não achei nenhuma menina, eu já achei uma Ranch aqui E Tragical Knife, o básico também Mas esse lugar é muito bom pra loot mesmo Loot, tô falando de PVP, como eu já disse, o básico E, ó, ali, ó, eu acho que é o Clementine O Clementine é, é raríssimo, velho, é raríssimo, tô falando Não serve pra porra aí, mano Mas, sim, você pode vir aqui, é, sem, sem nada mesmo Se você for bem prático, assim, de matar zumbi, como eu sou, chamo zumbi, assim E, é de boa Aqui, se você for bom de matar zumbi Um tempio ali em volta, né E, dessa vez eu tive uma sorte tremenda mesmo De ser uma Sig Soura, que eu não, eu não constava nesse vídeo de ser uma Sig Soura, mas Sim, o básico, sim, a pistola, assim, ó, a Ranch que eu tinha falado pra vocês, ó, que spawnam Um tempio ali em volta, né Ranch, Sig Soura, com 30 balas e M16 Uma coisa boa pra você já ir pro PVP, você já chega matando, já E, galera, é esse local que eu vou mostrar no mapa agora Só tem que ter uma cuidado aqui, o server tá lotando O server com 20 pessoas já tá... Quase... Ok Ó, o local é... Indo pra Rockford, na rodovia 85 Indo pra Montaingracht E, na divisa de Campo City, Rockford, Montaingracht E o Ritio e o Oak Mountain No meio dessa, dessa rodovia aqui Você encontra esse local aqui Meio que, né, não é sumido Porque é esse local que você encontra facilmente A hora que você tá indo assim pra cidade E você acha facinho Então esse daqui é um dos lugares mais Que tem o loot básico pra você ir pro PVP E eu não gostava de achar Sig Sour Nesse local Mas é muito bom mesmo, então Agora eu considero bem melhor do que era já antes Então agora eu já vou direto pro Castle Pine Vou dar uma passeinha pro Rockford Pra ver se tem alguém lá Mas, na verdade, eu acho que o celular só tem de Campo mesmo Ou vou deslogar aqui e logar no... Num server que, tipo assim Não tenha tanta gente aqui Esse aqui tá lotando, tá lotando mesmo Mas esse foi o vídeo, galera Eu vou deixar a... A print do local Aqui no vídeo, mano Vocês vão me ser muito doido Vou baixar aqui E vou deslogar Galera, valeu pelo vídeo Espero que vocês tenham gostado mesmo desse local Você encontra a Sig Sour A 12 eu constro que você encontra também P90 Talvez até a Imitar Eu já tive que encontrar a Imitar aqui Mas é... Eu acabei morrendo Por causa que a minha vida tava cagando, né Tava tudo fodida já E... mas é muito bom mesmo esse local, galera Eu constro que vocês vem aqui Se você tiver indo pra Campos É... Woke Mountain E... Rockford Você passa por aqui só pra dar uma olhada Se você tiver já com uma milícia e chega matando já direto E é isso mesmo, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Desse vídeo E... Eu... Eu ia mostrar esse local aqui Que... Nós esperamos aqui Perto de Rockford E pra Campos E minha player chama ItacotaZ Mas sei lá É isso mesmo E valeu, galera Espero que tenham gostado Como eu já disse antes Eu sou muito repetitivo Mas valeu Se possível Hoje ainda eu passo pra alguns locais aí Secretos também, né E eu já mostro pra vocês Então valeu, galera Fui! E aí